Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia, né? E eu quero falar hoje sobre política, como eu tenho falado nos vídeos anteriores. Gente, até que me provem ao contrário, ninguém falou para você o que eu falei no vídeo intitulado Lula não será eleito em 2018, a menos que... Ali eu explico, a menos que. Eu não ouvi falar, não vou dizer que eu fui o primeiro e único a ter falado o que eu falei naquele vídeo. Seria um absurdo, para isso eu teria que conhecer todos os vídeos do YouTube. E isso não é possível. Mas se você puder, não é procurar agora não. Não é procurar, você fala, não André, tá aqui, eu já conheci assim, fulano falou isso aqui. Não, isso aí não, é molecagem. Chega e mostra para mim, aqui, não André, eu já conheci assim. Alguém já tinha falado no jornal tal, eu já conhecia. Mas ninguém falou até hoje o que eu falei naquele vídeo. De que o que? Que os comunistas, ou seja, a esquerda no Brasil só tem algo em torno de 55 milhões de votos. E os outros 90 milhões? Hein? Somos 145, era 144 em 2014, deve ser 145 milhões agora. E os outros? 90 milhões. Aí, e eu, desculpa a expressão, vou ser franco, aí eu já falei, eu já falei essa merda que muitos falaram aí. A culpa é do pobre, pobre burro. Pobre burro. Aí teve gente, gente rica com dinheiro, né? Eu estou saindo do país, seus pobres burros. Não. Vamos parar com essa palhaçada de jogar a culpa nos pobres que voltam na esquerda. Porque eles são pessoas enganadas. Ou até compradas, se quiserem, com o Bolsa Família, como vocês querem falar. Pela necessidade, é verdade. Se venderam seu voto pela necessidade, sim, mas foi pela necessidade. Mas burro? Burro é que os outros 90 milhões que não se unem contra a esquerda. Burro é aquele que se omite. Fica arrumando um montão de desculpa. Matemática não mente. Eu desafio a você que está me ouvindo a provar que a esquerda tem 90 milhões de votos. Se você conseguir provar isso, eu digo, opa, aí eu me calo, acabou realmente. Aí eu vou até, vou voltar a dizer a merda que eu dizia. Pobre é burro. Eu vou voltar a dizer isso. Mas você não vai conseguir provar isso. Aí o que pede é estar aí. Veja 2002, 2006, 2010 e 2014. 2010 foi a única vez que o PT teve 58 milhões, porém, o Serra que disputou com ela teve 47 mais do que nas outras eleições. Então subiu para os dois lados. Mas de qualquer maneira, por isso que eles querem quanto mais partido melhor. E vocês estão fazendo o jogo deles. Na descrição desse vídeo e do meu comentário que eu deixo travado lá no topo, eu vou deixar o link para vocês entenderem. São 35 partidos. 35 partidos oficiais. Tem 34 para ser eleitos. Já estão dizendo ali, segundo esse artigo, que tem mais 56 já. Vai dar 91. 56 partidos querendo ser legalizados. Quanto mais melhor. Agora eu estou entendendo como é que a banda toca no meio da política. Eles garantiram uma determinada quantidade de votos. Agora, como é que vai fazer para vencer? Não é a urna que vai dar vitória para eles, não. É impossível, como foi lá, como eu vi em vários vídeos. A urna dá essa vitória. Não vai dar uma vitória de 90 milhões de pessoas que podem dizer simplesmente assim. Sai PT. Sai comunista. Sai. Não queremos vocês aqui. É simplesmente este grupo de pessoas do qual eu fiz parte. Graças a Deus, não faço mais. Eu fiz parte desse grupo até 2010. Porque em 2014 eu fiz um voto com Deus, crendo. Infelizmente, eu criei, eu acreditei. Eu acreditei que a Marina Silva pudesse ser realmente eleita ali, que ela era uma pessoa de Deus. Como eu já disse, como evangélico, eu não posso passar nada na cara de respeito ao evangélico de qualquer outro candidato que não seja evangélico. Eu não posso falar nada. Ele não tem compromisso nenhum com Deus. A Marina é evangélica. Ela tem compromisso com Deus, ou pelo menos deveria ter. Então, naquele momento, eu sabia, eu sabia que era ali a escolha entre o menos e o pior. E olha que os dois estavam batendo, né? Dilma ou Aécio. Mas eu tinha feito um voto com Deus e cumpri. Mas não fiz, como se fala, o juramento ou a promessa dos tolos, que faz uma promessa com Deus, que compromete-se com Deus e não cumpre. Eu cumpri. Agora não farei isso agora em 2018. De forma alguma, votarei no menos pior. E, graças a Deus, não se trata de menos pior. Vamos ter bons candidatos aí. Que, para mim, Bolsonaro, como eu já disse, é o meu primeiro candidato. E vamos ter, se o Fidelis, que é católico, concorrer, ele tem o meu voto também. Para mim, ele é um excelente candidato. Não ficaria, eu não vou deixar que uma suposta evidência, que eu sei que já disse que o homem não tem capacidade para saber de nada, a não ser aquilo que ele entra pelo ouvido, pelos olhos, pelas palavras, pelo sentido. Os homens não tem capacidade, então eu não acredito nessa palhaçada do Carlinho Vidente, não. Ficaria muito chateado. Eu sei que se Álvaro Dias vencer, só o fato dele disputar, já vai todo mundo correr atrás e... Oh, esse é o cara, esse é o cara, ele sabe das coisas. Vai entrar um montão de babaca, desculpa eu falar assim, um montão de babaca que vai dizer assim... Pô, cara, tá vendo o que tá se cumprindo? Você tá morrendo de raiva? Os evangélicos não sabem de nada. Vocês não têm poder para nada, mas o Carlinho tem. É uma babaquice, mas enfim, se eu tivesse que votar no Álvaro Dias, até eu votaria. Contra o Lula? Contra a esquerda comunista do nosso país? Certamente. Certamente. Agora os outros candidatos, confesso, que é o caso aí do prefeito, atual prefeito, o João Dória. Indiretamente, indiretamente, ele é o que se chama de comunistas light, o caso do Fernando Henrique, não deixa de ser comunista, mas é comunista light, como os comunistas light que estavam no poder na Venezuela, mas o Maduro, ele é um comunista radical, como é o Lula, os outros que estão dando apoio é o Lula, né? Que tá todo mundo aí comunista. Você viu o caso do... Cadê a Sermão Paulo que me passou a informação do Maradona? O palhaço do Maradona? Eu estou apoiando... Tá apoiando o quê? Tá apoiando lá o Maduro. O que o Maduro fez foi certo. Em outras palavras, você vai perguntar a esses comunistas? Não, o culpado não é o Maduro, não. O culpado é o capitalista. O culpado são os burgueses. O culpado são os Estados Unidos. É por isso que lá está... Não é, não. Ele está fazendo por onde? Você vira a matéria que saiu o tanto de gente que tá fugindo de lá? Todos os dias, o tanto de gente que tá fugindo de lá? Olha, gente. Agora eu vou dizer pra vocês o que eu tô... A informação que eu fiz. Por que... Por que que eu botei os vídeos, tá? Aí do Bolsonaro. O que você vai falar, André, você tá exaltado. É que torra a paciência. Desculpa, gente. Eu acho uma babaquice. Vocês ficaram se omitindo e não reconhecerem um fato matemático puro e simples. Um mais um é dois e acabou. Ou você é contra ou você é a favor. Esse negócio de que não vou votar, vou anular, não vou participar. Meu filho, você está fazendo parte dos 90 milhões que tem permitido, que permitiu, que permitiu, com exceção daqueles que votaram o outro, mas num segundo turno, a parte que se omitiu foi a culpada de Lula ter subido em 2002. Eu fui uma porcaria por ter votado ele duas vezes. Fui, mas graças a Deus em 2010 minha ficha caiu. Tô reconhecendo meu erro. Espero que você reconheça o seu. Espero que você reconheça o seu. Porque ele só subiu o poder. Ele só subiu o poder em 2002, 2006 e a Dilma em 2010, 2014. Porque você que se omitiu, vocês que se omitiram, não se uniram. Não se uniram. Por isso ele subiu o poder. E essa é a malandragem que eles querem agora. Querem o quê? Mais e mais partido. E vocês estão caindo nessa balela. Vocês estão caindo nessa balela que eu vou ficar... São tudo ladrão, tudo corrupto, tudo ladrão, tudo corrupto. É, e você, com essa desculpinha, vocês estão querendo tapar o sol com a peneira. Vocês têm parte nesse negócio. Seja por ação ou por omissão. É isso que eu tenho a dizer. Pare e pense em tudo que eu tô dizendo. E vão parar de chamar os pobres de burro. Pobre só quer saber de futebol. É, e daí? Mas não foram os pobres que botaram ele no poder. Não foram a omissão dos que têm conhecimento que permitiram que eles subissem ao poder. Tá ok? Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.